Música Gente que lindo pra coisa em chaveira, olha Oi gente Oi gente, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vou fazer umas comprinhas de maquiagem E vocês devem estar reparando que meu cabelo tá diferente Tá um pouco cacheado Eu tô tentando uma coisa nova Me falem aí nos comentários se vocês gostaram Se vocês acharam que ficou bonitinho Gente, eu vou morrer de calor Meu Deus, tá um calor insuportável Eu tô esperando a minha mãe sair da loja Que ela tá comprando umas coisas de meia, de compressão Porque ela teve trombose E eu tô tendo que esperar do lado de fora Porque só pode entrar uma pessoa por ver E tipo assim, eu tô derretendo de calor Eu tô literalmente derretendo Olha o sol que tá Eu tô assim, eu tô custando suportar esse calor que tá fazendo E eu tô aqui no sol, literalmente, derretendo Gente, a gente tá aqui na loja Olha que legal Tava uma doida procurando uma dessas aqui Que é aquela faixinha, sabe? Pra poder fazer maquiagem Que a gente coloca no cabelo E tem vários modelos aqui pra escolher, gente É uma mais linda do que a outra Eu tô em dúvida entre essa azul Que ela é meio tie-dye E essa aqui, olha que ela é meio rosa De orelhinha de coelhinho Olha que coisinha mais fofa, gente Ela tá parecendo meio branca aí Mas na vida real ela é meio rosa, né? Mas enfim Qual que vocês acham mais bonita, gente? Essa aqui Que ela é meio tie-dye E essa aqui que é rosa Eu achei uma gracinha Tem esse rosa aqui Que é mais escuro também Esse aqui é muito lindo Eu acho que eu vou levar esse aqui Que é rosa E essa aqui que é tie-dye E esse aqui, gente Também eu achei bonitinho Pra poder colocar na maquiagem Fica fofo, não fica? Gente Eu tô em dúvida entre esses dois Esse é o azul E esse rosa Pra poder fazer maquiagem Coloquem nos comentários Qual que vocês acharam mais bonito Tem vários tons aqui legais também Mas eu achei que esse aqui Foi o mais bonitinho Aquelas faixinhas de fazer maquiagem Gente, eu comprei uma dessa aqui Ano passado É aquelas Tipo uma fóreo Que dá pra você lavar o rosto Eu achei uma gracinha Tem várias dessas aqui também Tem cola de cílios Ah, eu tava precisando De uma dessa, né mãe? Cola de cílios Que é pra colar Aquela de extensão de cílios Que eu achei uma gracinha Olha que legal, gente Extensão de cílios De tufinho Pra fazer essa própria extensão Quase de unha Olha que legal Ah, mãe É isso que eu tava falando com você ontem Olha Que é aqueles tufinhos São cílios e entufinhos Que aí você mesmo pode fazer A sua extensão em casa Você compra cola de cílios E coloca em casa E dura uns dois dias Mais ou menos Aqui é pra fazer sobrancelha? Ah, minha mãe mostrando Com gilete assim, né? Minha mãe mostrando aqui pra mim Isso aqui que é pra fazer sobrancelha em casa Com gilete Com gilete Eu não sei por que a luz tá amarela aqui Mas aqui pessoalmente não tá amarela não Eu pera Aqui tem brinco também Tem unha postiça Olha que legal Unha postiça pra fazer em casa Eu amo fazer esse negócio de unha postiça Olha que gracinha Tô aqui com a cestinha Peguei essa gelete que eu mostrei E esse negócio E eu tô aqui na área dos pincéis de maquiagem Olha que lindo, gente Isso aqui é um kit que vem com uma esponjinha Os pincéis E isso aqui que é pra lavar o rosto E vende ele separado também Que é assim, ó Olha que coisa mais linda, gente De caldo de sereia Gente, que top Essas esponjinhas aqui também Eu gosto muito pra passar bases Olha que coisa linda Tem esses kitzinhos aqui também Que vem quatro E é muito legal também Esses pincelzinhos Ai, gente, olha que fofo Elas são pequenininhas, gente Olha tanto de coisa que tem Meu Deus Olha isso Tem muita coisa Meu Deus Isso aqui é o quê? Ah, eu acho que é aquelas coisas Pra você poder fazer Limpeza de pele Bucha pra limpeza de pele Nossa, que linda Olha que a minha mãe tá me mostrando Salda de sereia Nossa Eu não dou conta pra ver esses negócios Ah, essa cor é feia Tem dele de outra cor Olha isso aqui, gente Que coisa linda As maquiagens Não, tem dele dessa cor Minha mãe gostou desses aqui, ó Desses vermelhos Mas eu acho que esses aqui É muito mais bonito Ele é... Como que fala? De cor de sereia mesmo Esse aqui também Eu acho... Ah, esse aqui é mais bonito Essa cor aqui, ó Só que esse deve ser mais caro, né? Não sei Mas eu queria só... Ó Eu acho que eles não vendem só um separado, não Gente, se gostaria que tá me favor Olha a área das maquiagens, gente Aqui eles têm um monte de coisa legal Olha isso aqui Uma base fluida Isso aqui eu já tinha visto uma vez Que lindo É lápis que você coloca pra poder contornar a boca Tem... Eu não sei se isso aqui é pra boca Ou se isso aqui é pros olhos É pra boca É Olha que lindo, gente Ele é rosa Tem dele de vários tons aqui que você pode usar Tem batom também Olha que fofinho, gente Nossa, isso aqui pra penteadeira fica uma gracinha, olha Azul É lip balm Daqueles que hidratam a boca Nossa, esse aqui quem lembra, hein? Isso aqui é raridade Que você passa na boca e fica rosa Que lindo Olha esse, né? Roxinho Esse aqui também que gracinha, olha Em formato de sorvetinho Uau Nossa, é muito lindo Ah, esse aqui que eu tava falando com vocês Que era da minha ESCO, olha Esse aqui é verde Ele se passa na boca e ele fica rosa Por fora ele é verde, mas quando você passa fica rosa Eu gostei muito de todos os olhos É, não é? Esses aqui eu gostei muito Ah, eu acho que eu vou levar um desses Gente, quem viu aquela novela lá do José do Egito Vai lembrar dessa cor, ó Daquela mulher que era meio chinesa Chinesa? Não, egípcia E ela usava essas cores E tá baratinho também 10 reais eu acho Olha que legal isso aqui Corretivo Por quanto? 18 reais E esse aqui também é legal, ó Nossa, esse aqui também é raridade, hein? Moranguinho Quem usou? Coloca aí nos comentários que já usou um desses Ali também tem espelho Tem um monte de coisa legal, olha Espelho pra põe-penteadeira Tem várias coisas legais Olha esse aqui Gente, que lindo Pra põe-penteadeira, olha Oi, gente Olha que gracinha Pra põe-penteadeira Gente, olha esse De espelho, de coração Me lembra aquele filme do Castelo Diamante Você lembra, mãe? Do Castelo Diamante Que colocava a Melody Que ficava dentro do espelho Nossa, que lindo E esses pincéis aqui também são bonitos, ó Parece aqueles tiques profissionais Ó, eu não tinha visto isso aqui, ó Vem o kit Que vem a faixinha de maquiagem A esponjinha E um negocinho pra você colocar Sabão em pó Sabão em pó, não Sabonete de rosto Pra colocar Ah, o kitzinho é o negócio da cabeça É o kit Ao invés de levar esse aqui Vem a esponjinha O negócio da cabeça E o negócio Quanto? 26, eu acho É, 26 E vem com a esponjinha De lavar o rosto também Que gracinha Essa parte aqui dos batons Também tem vários tons legais Tem batom líquido aqui também Que eu mostrei pra vocês Eu espero que o alto esteja bom Porque senão eu acho que eu tô falando Falando e não tá mostrando nada Olha esse, gente É batom de sorvete De guarda-chuva, quer dizer Tem delineador também Esse aqui é lápis branco Delineador colorido Que tem de várias cores também Aqui é a área da bijuteria também Olha que legal, gente Tem vários brinquinhos legais Olha, que lindo Então, gente Eu comprei algumas coisas Tá aqui nessa sacola Quando eu chegar lá em casa Eu vou mostrar mais pra vocês Teve um dia que eu fui no outro shopping Eu comprei mais algumas coisas E tá guardado lá em casa Que eu ainda não mostrei Aí quando eu chegar lá em casa Eu vou mostrar as coisas que eu comprei E vou mostrar as outras também Que eu tinha comprado E eu não tinha mostrado ainda E aí vai sair um vídeo no canal Que eu vou mostrar pra vocês Todas as coisas que eu vou colocar Na penteadeira Vou mostrar eu organizando Ela, gente Acho que vai ficar muito legal A gente tá aqui agora Na parte de estacionamento Que a gente vai embora Que a mamãe tá com dor na perna A gente vai pra casa agora A gente vai esperar o Uber E aí eu vou mostrar pra vocês As coisas que eu comprei Que tá muito legal Pra gente colocar na penteadeira aqui Gente, tá sendo um sonho E eu tô gostando muito, muito mesmo E aí é chegar lá em casa Eu vou mostrar pra vocês A gente chegou Agora a gente vai tomar café E eu vou mostrar as coisas Que eu comprei pra vocês E gente Nossa, a minha perna tá cansada, viu? Mas tá cansada Porque assim A minha mãe tava comprando a loja E a gente ficou sem andar na rua Por 30 dias Tipo Agora que a gente andou Porque do shopping até a loja Tem que andar bastante, né? E aí assim A minha mãe tá reclamando Que a perna dela tá doendo Na minha também tô doendo bastante Porque tem muito tempo Que a gente não andava Com muito tempo Tem quanto, mãe? Foi 23 do mês passado Não foi que a gente andou o Uber? Dia 13 do mês passado Porque a gente não andava na rua Aí a gente foi no shopping Na minha perna Na minha mãe Tá tudo doendo E aí A gente andou bastante E o sol Tava quente Demais 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 Eu pensei que eu ia derreter E olha que a gente faz É que já era quase 4 horas da casa Cheguei Primeira coisa que eu fiz Foi pegar água Pra poder beber Porque, nossa Ficou muito cansada Minha água tá geladinha Nossa Eu cansei, viu? E olha que a gente andou muito, muito A gente foi da cirúrgica Até o shopping andando Depois a gente foi até onde tinha táxi andando E aí a gente voltou E a gente tava muito tempo sem andar Então a nossa perna meio que acostumou A ficar sedentária Então, essas foram as coisas Que eu comprei hoje E essas são as coisas Que eu já tinha comprado E não tinha mostrado pra vocês ainda Que é esse pó aqui da Playboy Eu tinha comprado um ano passado Mas não era na cor certa Agora essa é a cor certa Que é a 01 Eu tinha comprado a 02 E ele é um pó compacto translúcido Com cor E ele é muito bom Ele é bem fininho E esse aqui que é um batom Esses dois estão quase da mesma cor E eu acho lindo esse tom aqui de rosa Mas eu vou deixar eles aqui separados Porque eu vou mostrar aqui agora As coisas que eu comprei Vou tirar da sacola Pra mostrar pra vocês Eu comprei esse delineador aqui Que ele é preto E ele é muito bonitinho, gente Eu gosto muito de delineador Pra fazer aqueles delineados gatinho Eu tinha mostrado pra vocês lá na loja Essa faixinha aqui Que eu tava doida com uma faixinha dessas Pra poder fazer maquiagem, gente É muito gostosinho Ela de pegar assim na mão Ela é de lacinho Tinha a rosa e a azul Eu escolhi a azul Que eu achei, gente, muito tie-dye Muito fofo Eu comprei também esse ventiladorzinho aqui Que ele é a bateria E ele é de orelhinha também E aí você pode deixar ele assim Deitado Ou você pode Deixa eu ver aqui, ó Ou você pode dobrar ele assim E fazer tipo um Um ventilador Ele tá sem bateria agora Mas eu tenho que botar ele pra carregar Ele tem um carregadorzinho aqui, ó Que você bota ele pra carregar E ele carrega E é muito bom pra secar a base Secar a maquiagem Eu acho muito útil Além de que é muito fofo, né, gente? Olha isso aqui E aqui é o pó Que eu tinha mostrado pra vocês E olha isso aqui A compra mais bonita Mais linda de se ver Que eu já fiz Que é pares de cílios postiços Esse aqui eu até abri pra agora Pra ver como é que era E esse aqui é preto Pra bem aquelas maquiagens fortes De challenge Essas coisas todas E esse aqui Que é esses mais naturaisinhos Pra usar no dia a dia Tem quanto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez pares em cada um Isso aqui, gente Que eu achei muito legal Que eu mostrei pra vocês Lá na loja Que são giletes Pra poder fazer a sobrancelha, gente Tem até aqui a menininha aqui E aí você pode tirar O excesso de pelinho crescido Da sobrancelha, gente Eu achei muito massa Olha que gocinha mais fofa E, gente Foi muito legal Muito legal mesmo Esse achado Comprei também Esse rímel aqui Que eu tava precisando de um Eu não sei se ele é bom Mas eu vou testar aqui Esse da Jasmine Algumas coisas Eu já tinha comprado antes Esses batons aqui E vai ficar muito bom As coisas que eu tava precisando Que é cílios Eu gosto muito Máscara Essas coisas básicas E eu gostei muito disso aqui, gente Foi a melhor compra do ano Eu gostei E se você gostou desse vídeo Não esquece De se inscrever no canal Pra você não perder o vídeo Que eu vou arrumar A minha penteadeira Com vocês E vou mostrar tudo Eu colocando espelho A LED Tudo, 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 tudo Montando a minha penteadeira Toda com vocês E até o próximo